Tem muito aplicativo de IPTV que é legalizado, e inclusive tem muito que eu não falei aqui no canal ainda. Então aqui eu vou te mostrar 8 aplicativos de IPTV que são legalizados e é só você baixar e usar. Fala Nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas. E se você curte o vídeo assim, eu quero convidar você a assinar o canal e também ativar o sininho, porque assim você ajuda muito o canal e alavanca aqui pra gente crescer cada vez mais e mais. E você não perde nenhum vídeo aqui no canal, porque sempre tem vídeo aqui com review, com análise, com notícia também. E claro, também dá um joinha aqui embaixo e bora caminhar junto, beleza? E o primeiro aqui é o ITV Channel. Esse aplicativo é bem novo e também bem diferenciado. Afinal você acessa ali vários canais exclusivos dele, né? Inclusive o canal também ITV Channel. Mas o bacana aqui é que você acessa os canais também por região. Então você consegue acessar canais aqui do Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Manaus, ou seja, cada estado aqui tem os seus canais, que você consegue acessar por aqui com qualidade. Então sem dúvida, se você quer dispensar a tua antena ali de casa, né? Antena de canais abertos. E ver os teus canais, né? A tua novela também aqui pela internet, esse canal aqui pra você é indispensável. E o segundo aqui, pessoal, é o Plex TV. Esse o bacana é que você consegue acessar muitos canais que você não encontra aqui no Brasil. Canais que você acessaria só com uma TV a cabo americana, né? Ou com VPN, por exemplo. Mas aqui não, você consegue acessar aqui muitos canais, né? Bastante coisa aqui, seja pelo navegador ou então também por alguns bloques TV específicos. Claro, como eu te falei, né? Os canais aqui, eles são exclusivos de alguns países. Então você vai encontrar os canais aqui não em português, mas em outros idiomas. Principalmente em inglês, né? Mas se você fala o idioma ou tá aprendendo também, quer praticar aqui com alguns canais, aqui pra você vai ser excelente. E o próximo aqui é o LG Channel. Esse aqui é exclusivo das TVs Smart LG, então você só encontra lá mesmo. E ele tem mais de 60 canais e você encontra aqui entre eles muitos também conhecidos. Como Pluto TV, Vivaldi TV, canais de notícias, canais de terror, canais de filmes também. Enfim, aqui pra você é bem completo. Claro, ele é exclusivo, mas se você tiver uma TV LG, vale muito a pena você usar. E eu diria até que ele é um fator de peso quando você vai escolher a tua TV. E se você escolher a LG, você vai tá muito bem servido. Agora o NE10 Play. Esse é um pouco mais simples e também bem mais recente, né? Ele é bem novo. E esse eu consegui acessar pelo celular por aqui. E ele tem algumas rádios, também tem alguns canais bem específicos brasileiros, né? Mas tá meio vazio ainda, né? Mas creio que logo logo vão colocar mais opções pra nós aqui nesse aplicativo. Então bora acompanhar. E agora o Samsung TV Plus. Esse aqui também é exclusivo. E você encontra nas TVs Samsung, nas mais novas, né? E a quantia de canais parece muito com a do LG Channel, né? Também é mais de 60. E também tem canais aqui que são de viagem, que são de esportes, canais gamers também, né? De notícias. Você vai encontrar muita coisa também por aqui. Então você encontra Record News, Jovem Pan News também, Euronews em português, CNN, Canal Test Made, Fashion TV, novelas também aqui, canais como Masterchef, questão de culinária, né? Canal Love Nature, canais infantis também como Turma da Mônica, Nick Jr. Club, Baby Shark. E por aí vai, pessoal. Aqui é bem completo. E o próximo aqui é o Soul TV. E esse você consegue acessar aqui pelo celular, né? E também pelas TVs LG. E ele também tem canais brasileiros, como por exemplo Record News, CNN, Miss e também outros. Pra você mexer aqui no aplicativo dele é bem fácil, né? Também bem prático, bem intuitivo pra você poder navegar aqui pela plataforma. E você pode escolher aqui, né? Entre todos os canais, canais só de filmes, canais infantis, de jornalismo, canais só de esporte, né? E por aí vai. E você consegue também espelhar o aplicativo na tua TV. Que pode ser a Smart TV mesmo, como também em algum Stick ou TV Box, né? Aqui eu tenho o Fire Stick e quando eu clico aqui no espelhar, aparece o Fire Stick. Então você pode ver aqui tanto no celular como também na tua TV. E agora o Relax TV. Esse também tem muitos canais que você não encontra aqui no Brasil tão fácil, né? E o bacana dele, pelo menos na minha opinião, é o layout dele, que é bem clean. Então ele tem sim muitos canais, também tem conteúdo aqui que é exclusivo dele, né? Mas também não é em português. Você até consegue colocar ali o menu dele, né? Em português. Mas os canais ali são em grande parte em inglês e também tem alguns em espanhol. Mas como eu te falei já, se você quiser acessar algum canal que não tem aqui no Brasil, pra você esse aplicativo é excelente. E agora o Pluto TV. Esse aqui no Brasil é bem famosinho já, né? E também ele mescla ali canais ao vivo, né? Que podem ser playlists de programas como séries, por exemplo, ou animes. Ou então só conteúdo de terror, ou só clássicos, ou só esportes, por exemplo, né? Como também tem aqui filmes. Esse é um dos melhores da lista aqui praticamente. Isso porque você encontra muitos canais aqui de qualidade realmente, né? Inclusive também até canais reais, como Cultura, por exemplo, e Paramount. O único porém dele é que ele é um pouquinho pesado. Então se você for usar ali num box TV mais simples, ou então num celular também mais rebinha, mais simplinho, né? Ele vai rodar um pouquinho mais lento, né? Mas se você for usar no computador, ou então num celular também assim mais atual, né? Vai rodar tranquilo. Eu vou te falar, esse aplicativo aqui é excelente. Então vale muito a pena você usar com certeza. E aí, conhece mais algum que eu não falei aqui no vídeo? Claro, legalizado. Comenta aqui embaixo e pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até mais e aquele abraço. Tchau.